Nossa, essa música baixa dá uma motivação. Jéssica, eu tô arrasada, eu tô desvastada. O quê? Eu tô sendo ameaçada por Mumu Osogueiro, o maior agiota do Lynch. O que que tu fez, Avila? Eu fiz um tratamento novo capilar, entendeu? Eu tava cansado do meu corte antigo. E esse tratamento novo tem quiabo, babosa, chocolate e laser, tudo misturado. Perdinando, você usou a grana do agiota pra consertar cabelo. Dinheiro é pra gastar, tá? Se fosse pra guardar, se chamaria rancor, meu amor. Tá bom? E eu fiz o alisamento e olha aqui como é que ficou. Mas, ué, tá mesmo uma merda, gente. É uma merda, se tivesse merda, seria ótimo. Olha isso como tá, tá um horror. Gostou de me ver? Então curte. Comenta e assina o nosso canal nesse botãozinho aqui embaixo pra acompanhar a gente. Beijo e miade.